Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Eduarda Pascual, a Duda, a Madu, a Bruxinha. Eu sou autora de livros de realismo mágico, tenho três publicados, e eu também faço leituras, consultas no Baralho Cigano, o Lenormand, e estudo outros tipos de oráculos também. Se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, aproveita, se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda bastante o YouTube a entregar os vídeos aqui da nossa egrégora para outros usuários. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a este canal. E como você deve ter visto pelo título do vídeo, próximos acontecimentos em sua vida amorosa. Então vamos ver o que está vindo aí, quais são as próximas situações amorosas, né, que vão te acontecer, que novo amor que está vindo, ou quais são os próximos passos, né, desse atual relacionamento que você tem, ou dessa conversa, né, que você está tendo com essa pessoa. A gente vai deixar o baralho falar, né, trazer os próximos acontecimentos aí que você já precisa ficar de olho na sua vida amorosa, relacionamento íntimo. A opção de número 1 é a opção da chave, com o baralho Under the Roses. A opção de número 2 é o Quartzo Rosa, com o baralho Tannis Lenormand. E a opção de número 3 é a Ametista, com o baralho Scrine e Incle Lenormand. E eu também vou tirar algumas cartas do Oráculo dos Anjos do Amor, os Anjos do Romance, tá bom? Então pode escolher mais de uma opção, mas aí você só absorve aquilo que realmente ressoa com o seu coração, tá bom? Vamos lá que eu vou começar com a opção de número 1. Muito bem, a opção de número 1, nossa chave. Vamos deixar aqui e vamos ver quais são os próximos acontecimentos na vida amorosa de quem escolheu a chave. Se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, aproveita, se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo, porque assim você ajuda bastante o YouTube a entregar os vídeos aqui da nossa egrégora para outros usuários. Se você ainda não conhece o meu outro canal também de cartomancia, né, o Bruxinha Intuitiva, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, nos comentários, para vocês irem lá conhecer e se inscrever no canal também. Informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou do Instagram. É só você me mandar uma mensagem, acessar qualquer um dos links e me mandar uma mensagem que eu explico para você como é que funcionam as consultas e os agendamentos. Então vamos lá. Vamos lá. Perfeito, opção de número 1. Então, pessoal, aqui fala assim, os próximos acontecimentos na sua vida amorosa envolvem algumas rupturas e transformações, tá? Para muitos de vocês. No caso, tem alguma coisa na sua vida, às vezes nem é no contexto amoroso, essa situação de mudanças, assim, e transformações e algumas rupturas, mas vai impactar a sua vida amorosa, porque aqui você que escolheu a chave, você está próximo ou próxima de passar por muitas mudanças. E essas mudanças vão favorecer a chegada de um novo amor e a sua realização afetiva, tá? No caso, essas transformações, essas mudanças também envolvem colheitas, tá? Que vocês vão receber aí, porque provavelmente você vem investindo em algum tipo de cura, provavelmente você vem fazendo algumas, você já vem se empenhando em fazer algumas mudanças na sua vida. E agora essa carta da foice, ela só vem para impactar mais isso, né? Para dar mais, colocar mais lenha nessa fogueira das transformações, o que você vem investindo, para que você possa concretizar os seus sonhos no contexto amoroso afetivo, tá bem? Então, tem sim algo muito especial para você colher. Aqui, o acontecimento maior é fertilidade, tá? No teu campo afetivo e essa carta também representa encontros, tá? Quem escolheu a carta da chave, você vai começar a se conectar mais com as pessoas daqui em diante. Se a sua vida, por exemplo, anda meio reclusa, meio parada, a carta do jardim fala de coisas acontecendo, coisas germinando. Então, isso envolve você conhecendo gente em novos meios sociais, por exemplo, também nessas páginas virtuais, por exemplo, Instagram, Facebook, adicionando novas pessoas, conversando com novas pessoas. Pode ser que dentro dessas mudanças e transformações, você vai, de repente, começar a frequentar novos eventos, por exemplo, palestras, workshops, enfim, a sua vida vai ficar mais movimentada, mais badalada, tá? Nas próximas semanas, nos próximos meses. E essa questão de coisas novas acontecendo vai trazer para você um novo amor. Na verdade, aqui, quem escolheu a carta da chave tem mais de uma pessoa, tá? Para chegar no seu caminho. É mais de um possível novo amor. Uma pessoa diferente, né? E pessoas diferentes. Então, você, no caso, vai poder escolher e decidir com qual pessoa você vai querer ficar. Então, você vai conhecer pessoas bem diferentes, pessoas novas. Você vai ter muitas conversas e você vai, através disso, entender o que você realmente, que tipo de pessoa você realmente quer do seu lado. E quem é que pode te oferecer isso, né? Quem é que pode corresponder você nisso. Então, se prepare, porque vem novas amizades e dentro dessas novas amizades, novos amores. Novos crushes, que a gente costuma falar, tá? Novos crushes aparecendo aí para você. Esse oito de espadas na carta do jardim também revela uma situação de liberação de prisões, de amarras. Principalmente vocês que acabaram amarrando muito a vida social de vocês. Para vocês que a vida social está meio amarrada, sem grandes acontecimentos, você vai conseguir cortar, através dessa poda, você vai conseguir cortar aquilo que está impedindo, né? O seu crescimento e desenvolvimento no campo social, consequentemente também amoroso, tá? Essa carta dos trevos, ela pode representar algumas urtigas, que é no caso que você vai podar, são as urtigas que estão infestando aí o seu jardim. O seu jardim representa você, a forma como você se apresenta, se mostra para o mundo. A forma como você se apresenta, se mostra para o mundo é também o seu cartão de visitas para um novo amor. Então, vocês vão trabalhar bastante na poda das urtigas para que esse seu cartão de visitas possa atrair a pessoa, possa chamar a atenção da pessoa certa, das pessoas certas, né? Possíveis pretendentes certos aí para a sua vida. Tá bem? Essa carta dos trevos, nesse caso, também está representando sorte. Então, a partir do momento que você trabalha em se libertar das urtigas, dos padrões negativos de comportamento, dessa forma, desse acúmulo, talvez, de aborrecimentos e de frustrações, de atitudes equivocadas com relação à vida, quando você se liberta disso, você abre espaço para que a fertilidade aconteça e para que a sorte também esteja mais em sintonia com os seus propósitos de vida, com as suas intenções, tá? Principalmente as suas intenções no campo amoroso, afetivo. Ok, pessoal? Aqui está falando também, a carta dos lírios, normalmente, no contexto amoroso, afetivo, fala de sentimentos verdadeiros. Então, eu vejo que, como o próximo acontecimento também, na sua vida amorosa, você vai conseguir ter um sentimento muito sincero e verdadeiro por alguém. Pode ser por mais de uma pessoa, só que eu acredito que vai ter uma pessoa em específico que realmente vai mexer com você. E essa pessoa, na verdade, ela desperta, ela resgata o melhor de dentro de você, os sentimentos mais bonitos, os sentimentos mais puros e genuinos, tá? Essa pessoa que está vindo aí para o teu caminho. Aqui está falando que a pessoa que está vindo para o teu caminho pode ser um rei de espadas, então, é uma pessoa que tem forte no mapa astral, elemento ar. Às vezes, é o sol da pessoa, às vezes, é o ascendente, a lua, Vênus, né? Então, signos de ar gêmeos, Libra, Aquário. É uma pessoa intelectualmente favorecida, tem muitos interesses intelectuais, é inteligente, perspicaz, é uma pessoa muito... tem um raciocínio muito acelerado, até pela carta da raposa aqui. E pelo que eu entendi, essa pessoa, ela vai também estimular você, vai inspirar você a ter novos interesses nas coisas. É uma pessoa que te motiva, que te inspira a ter novos interesses. Essa pessoa, talvez, ela tenha... ela tenha uma personalidade bem diferente da sua, tenha interesses bem diferentes dos seus. E essa pessoa, não é que vocês vão... não é que você vai ter que mudar, nem essa pessoa vai ter que mudar pra se encaixar na sua vida. Mas o que vai acontecer aqui é que você vai inspirar essa pessoa dentro daquilo que essa pessoa ainda não vive, não experimenta, até do ponto de vista cultural, principalmente do ponto de vista cultural. E essa pessoa vai inspirar você a experimentar coisas novas do ponto de vista cultural, coisas que você ainda não experimentou. talvez, sei lá, eventos que você ainda não foi, músicas que você ainda não conhece. Tem uma questão meio de arte e cultura acontecendo aqui. Essa pessoa, ela é bem voltada pra isso. Gosta muito dessa parte intelectual e também cultural da vida. e essa pessoa vai inspirar você, tá? Com novas áreas de interesse, novos assuntos, tá bem? A carta da raposa aqui representa alguém que vai ficar te sondando. Essa pessoa, no caso, ela vai ficar muito atenta a você. Então, eu vejo aqui que vocês vão se conhecer em algum tipo de evento, tá? que você vai participar nas próximas semanas, nos próximos meses. E é isso que eu tô falando, tá? Os próximos acontecimentos não são... não é uma coisa distante, tá? É uma coisa em breve, tá? O mais breve possível dentro do seu planejamento pessoal e espiritual. Então, a carta da raposa representa alguém que vai... que estará à sua procura e vai ficar te sondando e tentando se aproximar de você. Tentando criar estratégias, assim, planejamentos de se aproximar de você. Aqui tem muitos encontros pra acontecer, tá? Lembrando que você vai se encontrar com mais de uma pessoa, mas tem um rei ou uma rainha de espadas aqui que vai mexer bastante com você. E é essa pessoa que vai ficar mais em cima, tá? É essa pessoa que vai ficar mais em cima de você. O que flui muito é o papo, é a conversa, tá? Com essa pessoa aqui que você vai conhecer. A partir do papo, da conversa, você vai ter um interesse romântico nessa pessoa e essa pessoa por você. Tá bem? Então, vocês vão conseguir se comunicar muito bem. Então, próximos acontecimentos na tua vida amorosa, muita comunicação, não só com essa pessoa, como também com outras. E a carta dos pássaros você também pode falar de pequenos namoros. Aqui, por enquanto, não aparece nada assim de compromisso assumido. Pode ser que você venha a ter com essa pessoa aqui alguma coisa mais casual, mais leve, mas que pode se transformar, sim, em algo mais assumido, com intenções mais claras e mais objetivas, tá? Mas como o próximo acontecimento aqui é algo leve, é algo divertido, é algo que vai te causar alegria, vai causar... vai gerar diversão pra você, tá? Porque eu acredito que muitos de vocês, assim, a tua vida amorosa num contexto geral ela pode estar bastante parada. Por isso que quando aparece a carta dos pássaros é essa alegria, essa felicidade, essas trocas carinhosas entre você e uma outra pessoa, outras pessoas, tá? Que além dessa tem mais. Bom, vamos tirar mais três cartas aqui pra quem escolheu a chave desse oráculo aqui dos anjos do amor. O que eu tava falando? Aproveitaram o momento juntos. Certo. Ok. Então, pessoal, lembra que eu tava falando daquele negócio da carta do jardim? Que você vai cuidar do seu cartão de visitas? Porque a sua vida, quem você é, sua aparência, né? A forma como você se expressa são o seu... representa o seu cartão de visitas. Então, essa carta fala se ame em primeiro lugar, esse se amar e se respeitar é cuidar também da sua... É cuidar de você como um todo. É ter uma rotina de autocuidado. Esse autocuidado vai desde skincare, por exemplo, até a parte espiritual. Até você ter uma rotina espiritual. Então, muitos de vocês precisam, né? Os próximos acontecimentos envolvem você tendo uma rotina de mais autocuidado, de mais preservação com relação a si mesmo, a si mesmo, a você se aproveitando mais e se cuidando mais. Que nem eu tinha falado, próximos acontecimentos aqui na tua vida amorosa, diversão, um tempo feliz a dois ou a duas, tá? Você passeando... Aqui tem muitos passeios. Essa carta representa passeios também, lazer. Tem muitos passeios e lazer pra acontecer na tua vida amorosa nas próximas semanas, nos próximos meses. Essa carta me chamou bastante atenção porque, assim, eu não senti pelas cartas do Lenormand que apareceram que essa pessoa aqui possa ser a sua alma gêmea. Porque não apareceu nenhuma carta do Lenormand que represente isso. porém, tá implícito pelo que eu entendi aqui. Então, vocês que escolheram a opção da chave, essa pessoa aqui, esse rei de espadas ou essa rainha de espadas, ou seja, essa pessoa que tem forte no mapa astral elemento ar, é a sua alma gêmea. É a sua alma gêmea mais compatível pro momento, né? Porque a gente vem com mais de uma alma gêmea compatível. Mas essa daqui é uma das e, pelo que eu entendi, essa pessoa, ela vai trazer muita alegria realmente pra você. Você vai ficar bastante satisfeita ou satisfeita com o que essa pessoa vai trazer pra sua vida. Tá? É uma pessoa no sentido, assim, empenhada, né? Se compromete mesmo com as coisas, assim, se essa pessoa quiser estar ao seu lado, essa pessoa, ela vai fazer isso, ela vai se empenhar pra fazer você feliz, pra trazer alegria pra sua vida. Vai pedir isso também de você, essa troca, entre vocês e, realmente, você está chamando, puxando a energia da sua alma gêmea aqui, que é essa pessoa que, no caso, é com quem você vai viver um relacionamento bem alegre, tá? Muito divertido, muito alto astral, com muitos passeios, muitos momentos de lazer. Não é aquele relacionamento enfadonho que, depois de um tempo, cai no tédio, cai na mesmice. Muito pelo contrário, vocês estarão sempre buscando novas experiências de vida. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Essa tiragem, ela não é uma tiragem pra falar sobre características de novo amor, e sim de próximos acontecimentos, por isso que eu não senti de trazer aqui. Se você quiser saber sobre características, assiste a algum outro vídeo, tá? Aqui, eu postei, eu tô sempre postando vídeo de características do seu novo amor. Então, se você quiser, assista, porque vai complementar. Ok? Então, era isso que eu tinha pra quem escolheu a opção da chave. Espero que vocês tenham gostado, desejo a todos tudo de bom, muita amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo, beijos da bruxinha, e optar. Opção de número 2, quartzo rosa. Vamos deixar aqui ao lado. e vamos ver, então, quais são os próximos acontecimentos na sua vida amorosa, o que você precisa saber. Se ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, aproveita, se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo. Se ainda não conhece o meu outro canal de cartomancia, o Bruxinha Intuitiva, vou deixar o link dele aqui na descrição que são nos comentários, para vocês irem lá conhecer e se inscrever no canal, né? Informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou do Instagram. É só você acessar qualquer um dos links e mandar uma mensagem e eu explico para você como é que funcionam as consultas e os agendamentos. Então, vamos lá. Opção de número 2, baralho Tânio Slay Norman. E aí E aí E aí E aí E aí Ok, muito bem pessoal, então, para vocês que escolheram o quartzo rosa, aqui o baralho está prevendo sucesso para a sua vida amorosa, os próximos acontecimentos envolvem um grande sucesso, um grande êxito na sua vida, ou seja, você finalmente encontrando o par que você queria encontrar, você finalmente conseguindo assumir um compromisso com alguém, eu acredito que quem escolheu o quartzo rosa, o seu maior objetivo na vida amorosa é ter um relacionamento de namoro, até de casamento, é isso que você está, a maioria de vocês está buscando, a maioria, pode não ser todos, mas a maioria de vocês está buscando isso, então é esse tipo de sucesso e de êxito que o baralho está colocando em pauta, você atingindo o seu objetivo de ter um relacionamento de compromisso assumido, anel no dedo, inclusive com alguém, tá, no caso a pessoa mais adequada, mais compatível com você. Essa carta do sol, ela também pode estar falando a respeito de acontecimento, um grande momento de clareza, de iluminação e lucidez, pra quem escolheu a opção de número dois. Então você vai ter uma percepção assim muito clara com relação ao futuro, tá, da sua vida amorosa, você vai começar a ter a percepção disso, a sensação disso. Pode ser que muitas das previsões que vêm sendo feitas aqui no meu canal, no canal de de outros oraculistas, né, comecem a se manifestar na sua vida. E aí é por isso que você ganha mais lucidez e clareza com relação à sua vida, porque as previsões começam a se manifestar e as coisas começam a mudar e você muda junto com elas, ok? Aqui tá falando muito de uma situação de superação no teu campo amoroso, superação de um bloqueio, uma barreira que você tem. Essa barreira pode ser algum trauma, essa barreira pode ser alguma questão profissional, material da sua vida também, que tava meio travada, não ia nem pra frente, nem pra trás e você podia estar, pode ainda estar, né, num momento de preocupação com relação ao seu futuro, com relação à sua vida, à estrutura da sua vida. E aí, que nem eu falei, as previsões começam a se manifestar e você percebe que toda a preocupação, toda a espera, né, talvez toda a angústia com a espera, foram coisas que, de certo modo, foram em vão. Então, você agora vai aprender também, através dessa clareza e lucidez, ter mais paciência e perseverança com relação à sua vida, principalmente o aspecto amoroso, mas como um todo. Então, essas previsões, esses eventos que começam a se desencadear, essa clareza, essa objetividade, esse triunfo que você vai ter com relação à sua vida, mostra pra você que a perseverança, a paciência e a persistência valem muito a pena, tá? O universo vai te convencer disso, é o que a carta da montanha aqui tá representando. Aqui, como acontecimento na sua vida amorosa, oito de paus representa essas coisas, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque, no caso, a pauta é vida amorosa, mas todo o contexto, todo o resto da sua vida também se beneficia desses eventos, né, desse desencadear de muitos eventos na sua vida, novos insights, percepções de realidade aparecendo pra quem escolheu o quartzo rosa, tá? Aqui fala que você vai chegar meio que no topo da montanha, assim, porque você vem passando por muitos desafios, você que escolheu essa opção. Vem tentando superar muitos desafios, você vem tentando se superar, né, superar suas próprias barreiras e impedimentos, e ali, após você superar essas barreiras e esses impedimentos, a carta das alianças representa um compromisso, um namoro com uma pessoa. Pra alguns de vocês, você já pode estar conversando com essa pessoa, tá, que vai assumir um compromisso com você, ou você ainda vai conhecer. O as de paus, né, saíram dois ases aqui, um de ouros e um de paus. O as de paus fala do início de alguma coisa muito empolgante na sua vida, isso que vai ser empolgante é alguém talvez propondo um relacionamento pra você, ou você propondo um relacionamento pra alguém e essa pessoa aceitando, ou pode ser você finalmente conhecendo a pessoa que vai viver isso com você, tá? Então, é o início de algo, coisas mais vantajosas, mais promissoras começando a aparecer pra você, eventos, né, que vão levar a situações ainda mais vantajosas e promissoras de vida. Olha, a carta aqui do mensageiro, pra maioria de vocês, fala de uma pessoa nova se apresentando na tua vida. Só que como é um mensageiro, por isso que eu falei, alguns de vocês já podem estar trocando mensagens com uma pessoa que vai viver um amor, um relacionamento com você. pra outros, essa pessoa, ela ainda vai chegar, é alguém inesperado, é uma pessoa que chega meio de do nada, assim, de supetão, de uma forma muito repentina na sua vida. E pra muitos de vocês, a chegada dessa pessoa envolve alguma situação de trabalho, do seu trabalho, tá? Do seu ambiente profissional. Se você não trabalha, é algum ambiente de atividades diárias, ou semanais, ou mensais que você tem, tá bem? Mas pra maioria de vocês, é um contexto, assim, profissional, que essa pessoa aparece na sua vida, que vocês se encontram. Essa pessoa pode, inclusive, ter mais ou menos a mesma função profissional que você. O nove de copas representa uma pessoa conquistadora, que tá conquistando o próprio espaço, buscando conquistar o próprio espaço na vida, buscando deixar um legado no mundo. É uma pessoa bastante comunicativa, é uma pessoa que tem ímpetos, iniciativas, é uma pessoa muito automotivada, tá? Tem muita motivação pessoal. E é uma pessoa também muito segura, tá? Muito autoconfiante, assim, do que deseja fazer, do que deseja realizar, do que deseja alcançar. O nove de espadas, nessa carta da âncora, pode representar alguém que teve no passado muitas dificuldades de ter esperança. Pode ter sido uma pessoa muito desesperançosa, uma pessoa muito preocupada, muito angustiada com o futuro. Tinha muita dificuldade de confiar na providência divina. E aí, isso pode ter gerado muitos conflitos e muitas dificuldades na vida dessa pessoa. Só que ele ou ela aprendeu a harmonizar essa situação, não deixar mais que essas situações de preocupação, de medo, de angústia, de aflição com relação à vida ficassem reverberando. Pode ser, tá? Isso que eu acabei de falar, pode ser também até alguma coisa que você tem em comum com essa pessoa. Você também pode, às vezes, ser uma pessoa, por exemplo, que tem muita dificuldade de confiar na providência divina. Você pode ser uma pessoa, às vezes, um pouco desesperada com relação ao teu futuro, do que vai ser da sua vida, o que vai deixar de ser. Por isso que os mentores começaram falando aqui pra você. que você vai ter motivos pra acreditar que a persistência, a perseverança e a paciência levam um indivíduo ao sucesso. Você vai ter uma prova muito clara disso, tá? Os mentores, eles estão garantindo isso aqui pra você. Então, essa também é uma questão, ó, desespero, aflição, ansiedade com relação à vida, todas essas coisas são energias de muita baixa vibração. Então, você precisa substituir essas coisas por mais esperança, perseverança, persistência, buscar sempre a sua luz, buscar sempre a iluminar, se iluminar e iluminar as outras pessoas também, ok? O As de Espadas me fala, nessa carta da mulher aqui, me fala que essa pessoa é uma pessoa muito inteligente também, que nem eu vi na opção de número 1, na opção de número 1 também vi uma pessoa assim. As de Espadas fala de alguém que tem uma capacidade, assim, mental muito afiada, é uma pessoa bem afiada, é uma pessoa comunicativa. O As de Espadas também fala de uma vitória, tá? O seu novo amor aqui, nos próximos acontecimentos da sua vida amorosa, você vai encontrar uma pessoa que vai gerar uma vitória pra você, uma vitória no campo afetivo. Essa vitória, pra muitos de vocês, é você finalmente conseguindo assumir um compromisso com alguém, alguém assumindo um compromisso com você, querendo, né? Querendo uma relação séria com você. Essa, eu acredito que esse vai ser o principal acontecimento daqui em diante. A carta do cavaleiro fala que não demora, tá? Pra maioria de vocês, é uma situação que está prestes a acontecer, tá? Na sua vida. Lembra do que o Baralho falou. Lembra também que talvez seja necessário você organizar outras áreas da sua vida pra você poder viver um relacionamento sério com alguém, né? Quando você vai viver um relacionamento sério com alguém, você tem que estar com o aspecto material da sua vida equilibrado, né? O aspecto material da sua vida estruturado, porque não adianta nada você querer ter um relacionamento com alguém estando, sei lá, sem dinheiro, sem estrutura, né? Então, é uma das coisas que precisa vir antes de você estabelecer um relacionamento, um compromisso assumido, né? Um relacionamento de troca, né? Com uma pessoa, ok? Então, esse também é um dos recados. Por isso que aparece a carta da âncora aqui. Pode ser que pra muitos de vocês, o principal acontecimento na sua vida amorosa, né? Seja você encontrando uma fonte de renda, um trabalho melhor. Envolve o campo profissional, né? Mas é um acontecimento referente à vida amorosa. Você... Então, essa pessoa aqui que eu falei que você vai conhecer em ambiente de trabalho, pode não ser no seu trabalho atual. Pode ser num outro trabalho que você vai conseguir. Ok? Trabalho melhor. Ok? Então, ó, essa carta aqui, ela é um recado, tá? Pra alguns de vocês. Pode ser que não bata com todos. Então, filtra aqui o que eu vou falar. Pode ser que você venha a se decepcionar com uma pessoa que você achou que poderia trazer felicidade pra sua vida afetiva, que poderia realmente construir um amor, uma relação com você. Pode ser que você se decepcione com alguém, tá? Mas isso, como eu disse, não vai bater com todos, porque como eu disse, alguns de vocês podem já estar conversando com uma pessoa. Pra vocês que eu disse isso, que você pode ter uma decepção com alguém, é com essa pessoa que você tá conversando. Porque pode ser que você esteja esperando alguma coisa dessa pessoa que ela não pode te dar. Ou essa pessoa realmente pode estar sendo meio manipuladora com você, usando uma máscara, entendeu? Usando uma máscara pra te cativar, enfim, pra conseguir algo que deseja com você, entendeu? Por isso que o baralho, ele pede pra você tomar cuidado com alguém que está meio que te manipulando. Por isso que também sai a carta do sol na primeira casa, que fala de clareza e lucidez. Tem uns mentores aqui falando que já tá bem na cara que essa pessoa, em questão, está sendo falsa com você, só que você pode estar se recusando a ver a verdade. O as de espadas que a gente mostrou ali é a verdade vingatona, é a verdade com V maiúsculo. Então, alguns de vocês é necessário se preparar pra ver a verdade de uma situação dentro de uma relação, de um contato com alguém, da esperança, da expectativa que você tem com relação ao amor em torno de uma pessoa na tua vida. No caso, uma pessoa que você já conhece. Então, isso é um recado pra alguns de vocês. Se não ressoou, descarte a informação. Aquela carta ali, you deserve love. Então, essa carta fala que você merece ser amado, ser amada. Você é amável, você tem plenas condições de ser uma pessoa muito amada, de viver algo muito feliz no amor. E você também merece um relacionamento sério. Porque pode ser que a maioria de vocês que escolheu o quartzo rosa, você não conseguiu, né? Ter um relacionamento sério, assumir um compromisso com alguém até aqui. Parece que seus relacionamentos sempre deram pepino, né? Sempre trouxeram uma decepção aqui pra você. Pode ter padrões repetitivos aí que você precisa olhar, ok? Mas, de qualquer modo, a gente viu que tem superação. E, mais uma vez, aparece aqui a carta da fé. No caso, aqui os mentores estão pedindo, né? Como o próximo acontecimento da tua vida. Porque, assim, quanto mais fé e quanto mais você confiar no seu destino, de uma maneira geral, e quanto mais você confiar na própria espiritualidade, mais as coisas tendem a acontecer de forma bem favorável pra você. Mas tem que ter fé de coração. Tem que ter perseverança. Tem que perseverar de coração. Tem que persistir de coração. Porque é engraçado, porque essa tiragem, ela fala que muitos de vocês estão esperando, né, uma chance no amor, só que tem alguma coisa dentro de você que fica te sabotando, fica falando que você não vai conseguir viver esse sentimento, que você não vai conseguir viver uma relação, que isso não é pra você. Tem uma parte dentro de você que quer te convencer disso. Por isso que os mentores falam, não ouça essa parte. Porque essa parte, ela alimenta decepções na sua vida, tristeza e acaba impedindo você de evoluir, tá bom? Então, o importante é que você olhar, né, pra si mesmo ou pra si mesma de uma forma mais amorosa, de uma forma mais carinhosa, ok? E ter fé, confiar que o amor, ele é pra você sim. Um relacionamento verdadeiro com carinho, com fidelidade, é pra você sim. Tá certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha pra quem escolheu o quartzo rosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos tudo de bom. Muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha. E op, tchau! Ok, opção de número 3, nossa ametista. Vamos deixar aqui ao lado. E vamos ver, então, próximos acontecimentos na sua vida amorosa. Você que escolheu a opção de número 3. Se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, aproveita, se inscreve, ative as notificações. Curta, comenta, compartilha o vídeo. Se ainda não conhece meu outro canal de cartomancia, o Bruxinha Intuitiva, eu vou deixar o link dele aqui na descrição e nos comentários pra vocês irem lá conhecer e se inscrever no canal. Informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou do Instagram. É só acessar qualquer um dos links e me mandar uma mensagem. Eu explico pra você como é que funcionam as consultas e os agendamentos. Vamos lá, opção de número 3. Tá bom. Ok. Então, pessoal, eu tô vendo aqui uma coisa parecida com o que eu vi na opção de número 2. A primeira informação é que vocês vão atingir um nível de clareza e de entendimento com relação à vida amorosa de vocês. No caso, esse nível de entendimento e de clareza tem a ver com você mesmo, você mesmo, a sua personalidade, teu destino. O teu destino de uma maneira geral, porque não é só o seu destino no amor. É o seu destino como um todo, né? Envolve o seu projeto... Ai, desculpa. O seu projeto pessoal de vida. Ok? Então, aqui é importante, né? Você começar a tomar consciência de quem você é e quem você quer se tornar, principalmente. Porque isso vai definir muita coisa na tua vida amorosa. Quem você realmente é e quem você quer se tornar, faz você entender que tipo de pessoa que você quer ter ao seu lado daqui em diante. Quem escolheu a opção de número 3, você já tem uma certa consciência com relação à sua evolução. O que mais que você precisa evoluir, como é que você vai fazer isso? O que mais que você precisa superar e como você vai fazer isso? Vocês estão pra assumir ainda mais autoconfiança, segurança pessoal com relação a vocês mesmos. Muito do que te falta no campo amoroso, afetivo, é autoconfiança. Você acaba não conseguindo confiar muito em si mesmo ou si mesma. Você pode ser... Muitos aqui podem ser pessoas bem retraídas, tímidas, numa série de coisas. E isso é uma situação que vai começar a ficar pra trás na sua vida. Não é uma situação que vai ficar se repetindo. Porque você vai compreender muito bem, perfeitamente, como é que você precisa se comportar, né? Que tipo de postura que você precisa assumir com relação à sua vida como um todo, tá? Daqui em diante. E é isso que vai favorecer, sim, a sua vida amorosa. A carta do sol também representa êxito, representa sucesso, representa realização amorosa, afetiva. Você finalmente se sentir numa pessoa mais realizada com relação ao amor, tá bem? A carta da âncora ali também representa, pessoal, que assim, uma situação que pode estar impedindo ou estagnando a sua vida amorosa é a questão profissional. Ou você é uma pessoa que não tem muita estabilidade profissional. De repente até não estabeleceu uma carreira que você gostaria de seguir. Pode ser que essa parte profissional pra você é uma parte muito sem segurança, né? Parece que não te traz segurança, talvez até não te traz realização. Então, pra alguns de vocês, os mentores estão falando assim, a sua felicidade amorosa depende da tua felicidade no campo profissional. Porque envolve você assumindo uma função, um cargo, uma posição profissional, que realmente vai trazer alegria pra você, senso de pertencimento e de propósito. Então, pra muitos de vocês envolve essa questão, a necessidade de se trabalhar melhor profissionalmente, buscar novas oportunidades. Pra muitos de vocês, a pessoa do teu caminho, do teu destino, está em contexto profissional. Só que às vezes o contexto profissional em questão não é o seu atual. Por isso que envolve aqui uma mudança. A carta da Foice também me remete ao que eu vi na opção de número 1. Necessidade de algumas transformações, podas e cortes. Essas transformações, podas e cortes, pra muitos de vocês, tem a ver com a questão profissional. Que é você, por exemplo, partindo em busca de uma nova empresa pra você trabalhar, de você fazer carreira em alguma coisa nova, de você atender, assumir mais as suas verdadeiras habilidades, dons e talentos. Renunciar a caminhos e estratégias que não têm dado certo no campo profissional. Então, você veja que o Guaralho, a respeito de vida amorosa, ele fala muito da profissional. Da parte profissional, da parte de trabalho, questões materiais na tua vida. Se você é uma pessoa, por exemplo, que não tá trabalhando ou que tá aposentada, tem alguma atividade que você precisa começar a desempenhar que vai trazer um novo senso de propósito, de realização pessoal pra você. Pode ser que muitos de vocês que escolheram a ametista, você acredita que a tua realização maior de vida está no amor. E assim, essa realização, ela tem uma parte no contexto afetivo, sim, de relacionamento. Mas o que vai dar a sustentação, a liga, a estrutura realmente de satisfação, a estrutura psicológica e espiritual até mesmo pra você é o trabalho, é alguma atividade que você precisa desempenhar e que você talvez não esteja ainda desempenhando. Tá bom? Então, ó, aqui tem algumas transformações e podas, sim, pra vocês fazerem, além de campo profissional. Essa carta da tesoura, da foice, pode representar a necessidade, né, pra muitos de vocês, que eu acredito que alguns de vocês que escolheram a ametista, vocês se relacionam com alguém. Só que essa pessoa com quem você tá se relacionando, você não tem mais aquele romance, aquele entusiasmo, né, aquela empolgação. Pode ser que você seja até casada ou casado com alguém, mas assim, vivem vidas separadas, né? E a mentoria fala aqui que existe a necessidade de você colocar um ponto final, tá? Em alguma coisa na tua vida que não tá muito bem, tá? Tá meio capenga, meio tropeçando, tá? Então, essa situação que tá tropeçando, tá fazendo você também tropeçar. Por isso que você precisa renunciar a isso. Aqui tem a abertura de caminhos na parte afetiva. Os seus caminhos no amor, pra muitos de vocês que escolheram a ametista, eles podem até estar, não totalmente fechados, mas assim, você tá sem direção. Você pode estar sem direção de vida no geral, não é só no amor que você tá sem direção. Você tá sem direção, você tá sem senso de propósito, sem orientação pessoal. Então, muito do que você precisa buscar é se orientar mais, se entender melhor. Por isso, a clareza, a lucidez e a iluminação pessoal, tá? Próximos acontecimentos, então, na tua vida amorosa, a gente vê que são acontecimentos que não são diretamente amorosos, né? No contexto afetivo e romântico, mas é algo que vai dar sustentação, o caminho, né? Vai abrir o caminho pra que o amor chegue, pra que o acontecimento amoroso, né? Maior que é a chegada de um amor na sua vida, aconteça, né? Se faça. Aqui, a carta dos caminhos representa decisões e escolhas que vocês precisam tomar. Essas decisões, essas escolhas envolvem algumas situações de poda, de ruptura, de renúncia, de você abrir mão de algumas coisas, tá bem? Essa carta das nuvens representa, né? Confirma que vocês são pessoas que, às vezes, têm muita dificuldade de se orientar, de encontrar o fio da meada das coisas. Vocês, às vezes, ficam pulando de galho em galho, ficam testando demais as coisas na vida de vocês. E vocês começam coisas e desistem, começam coisas e desistem. Vocês acabam desistindo muito fácil das coisas, até porque você desiste de algo que realmente não faz sentido pra você, porque você ainda não encontrou o sentido maior. Entendeu? Então, aqui você precisa encontrar o sentido, o propósito maior da sua vida, que tá em trabalho, tá em algum projeto, alguma atividade que você vai desempenhar, tá bem? A carta do cavaleiro, no caso, representa a chegada de uma pessoa aqui na tua vida, uma pessoa nova. Mas você veja que é a última carta, ela tá depois de todos esses acontecimentos aqui. Então, pra vocês que escolheram a ametista, é bem provável que o seu amor, ele demore um pouquinho mais pra chegar. Talvez uns meses aí. Se você fizer isso de buscar a orientação, de buscar o sentido maior, o propósito maior, se entender melhor, você acelera esse processo. Mas vai depender de você se comprometer com isso, tá? Se comprometer em tomar essa decisão, fazer essa escolha de buscar mais o seu caminho, o seu lugar no mundo, tá? Porque quando você encontrar o seu lugar no mundo, o lugar em que você finalmente prospera, cresce, floresce, frutifica, aí vem o teu amor. O teu amor, ele tá num contexto em que você cresce, floresce e frutifica. E pode ser que onde você tá agora, você não tá recebendo o sol adequado. Você não tá recebendo a nutrição adequada. Aquilo que precisa estimular e inspirar você não está acontecendo. Você não tá sendo inspirada ou inspirada, alimentada ou alimentada como a sua alma deseja. Pra que você possa viver essa satisfação aqui no amor, que envolve outros contextos e situações e eventos aqui na tua vida. Tá bem? É fácil você reconhecer quando você não tá sendo inspirado ou inspirada corretamente. Que você percebe que nada na sua vida acontece de maneira fluida. As coisas às vezes ficam acontecendo muito aos poucos, de forma muito ruída. Então, quando a sua vida, ela finalmente tá acontecendo num caminho, numa trajetória, numa jornada fluida, com desenvoltura, você sabe que você tá sendo devidamente inspirado ou inspirada. Se não tem desenvoltura, é porque você não tá recebendo a motivação e a inspiração necessárias. E aí você vai ter que buscar um pouco mais por isso, tá? Buscar mais. Vamos tirar mais três cartas aqui pra quem escolheu a ametista. E aí? Vamos lá. Então, pessoal, essa carta da criança, na verdade, ela pode estar representando duas coisas. Ela pode estar representando a tal da inspiração, que o baralho falou que você não está recebendo e que você vai precisar buscar. E ela pode estar representando que alguns de vocês têm filhos e pode ser que, às vezes, vocês acreditam que o fato de alguém depender de você, por exemplo, a sua vida amorosa é travada. Pode ser que vocês, às vezes, acreditem que você vai ter muita dificuldade de encontrar uma pessoa decente, um amor verdadeiro, porque você tem esse tipo de compromisso, né? De dever e responsabilidade com filhos, assim. Isso é pra alguns, tá? De vocês. Não é pra todo mundo, não, que essa informação vai bater. Pra vocês que essa informação bateu, você vai precisar fazer um trabalho de avaliação, de avaliação disso, porque isso não é verdade. Então, você vai precisar entender qual que é o seu... Precisa compreender melhor qual que é o seu dever, o seu responsabilidade com esses filhos, né? Com essas pessoas que dependem de você. Às vezes, nem é filho. Às vezes, é alguém da tua família, né? Que você sente que depende de você, ou você pode achar que você depende dessa pessoa, entendeu? E essa relação, assim, meio de codependência tá trazendo uma série de padrões de frequências vibratórias distorcidas pra sua vida. Principalmente no campo amoroso, afetivo, tá? Emocional, sentimental. Essa carta aqui, lembra que eu falei que alguns de vocês podem estar num relacionamento que não é... Não tá sendo muito satisfatório, né? Aqui tá falando necessidade de você falar honestamente sobre os seus sentimentos com essa pessoa com quem você se relaciona ou com quem você tem essa relação meio de codependência, tá? Explicar isso, tentar chegar num consenso, tá? Com a pessoa com quem você se relaciona amorosamente ou de maneira social e fraterna. Então, entrar num consenso, numa... expressar melhor isso, né? Discutir melhor a relação que você já tem com alguém e ver como é que fica essa relação. Porque se é uma relação que não tá indo bem, precisa ser tomada uma providência. Ou de focar em melhorar essa relação ou de realmente finalizar por um ponto final nisso. Ok? Essa carta aqui é que tá me trazendo a informação que tem alguém que vai ter um gesto, vai fazer um gesto muito romântico, muito amoroso na tua vida. Que é essa pessoa aqui da carta do cavaleiro, que ainda tá chegando, tá? Tem uma pessoa nova pra chegar na sua vida que vai ter um gesto muito afetuoso. Não vai deixar dúvidas, né? É uma pessoa que não vai deixar dúvidas de que gosta de você. É uma pessoa que vai, assim, deixar claro que gosta de você, que tem interesses, que tem sentimentos românticos por você. Tá bem? Então, tenha meio que um cavaleiro, uma cavaleira, assim, né? Pra... Um príncipe ou uma princesa pra chegar na tua vida que vai... É... Talvez até... Mexer com você, assim, a tal ponto que vai fazer você colocar a sua vida mais em ordem, né? Vai fazer você organizar melhor a tua vida. Daqui em diante. Tá bom, pessoal? Então, acho que era isso que eu podia falar pra quem escolheu a ametista, né? É... O principal que foi dito nessa tiragem aqui, a gente falou no Lenormand. É... Que é pra você levar em consideração o respeito da sua vida amorosa. Pra você pensar e reavaliar as coisas. É... Pra você perceber quais são as próximas atitudes, né? Que você precisa tomar com relação à sua vida. De uma maneira geral, mas que vai impactar e influenciar a amorosa de uma forma bem intensa. Ok? Muito amor e muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha. E op, tchau! 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 Tchau!